Quatro escolas estaduais representaram o estado de Alagoas na Exposete, que aconteceu em São Lourenço da Mata, no estado de Pernambuco, neste ano de 2017. E a Escola Isaura de Lisboa foi um dos destaques desta exposição, com o trabalho que foi apresentado pela Carolina Beatriz e também a Vanessa, que falaram a respeito de uma pomada cicatrizante. Carolina, como é que foi a apresentação do trabalho e o resultado, a primeira colocação, deixaram vocês bastante felizes? Sim, porque sair de Alagoas para apresentar o projeto em Pernambuco é muito gratificante por já estar participando da feira. E quando nós recebemos a premiação, a gente já esperava, porque todo mundo quer ganhar alguma premiação, mas quando a gente recebeu que foi em primeiro lugar e ainda credencial para apresentar o nosso projeto nos Estados Unidos, foi inexplicável. E aí, Beatriz, como é que foi a emoção desse momento estar representando a tua escola e ser a primeira colocada também no estado de Alagoas? Foi muito gratificante, como ela falou, porque a gente espera, sempre espera o primeiro lugar, mas a gente sempre sabe que é difícil. Então a gente vai, a gente sai com o objetivo, não de ganhar em primeiro lugar, mas de papel cumprido. De que a gente faz um projeto tão delicado, com tanto esforço, com tanto tempo de dedicação, então eu acho assim, que para a gente é muito gratificante. E aí, um projeto importante como esse, um produto que ficou na primeira colocação pelo projeto, já pensa no futuro, faculdade, enfim, trilhar esse caminho das ciências, é uma possibilidade para você? Sim, é uma possibilidade, a gente pensa muito em seguir na área da saúde, porque, como elas disseram, é algo gratificante, que a gente vai estar ajudando a nossa população, como nós temos um foco de ajudar a população. E chegar lá em Pernambuco e ganhar em primeiro lugar é mais um incentivo para nós, para a gente, né? E agora, como é que vai ser a partir de agora os preparativos? Além da Colômbia, também tem os Estados Unidos. Os preparativos, o que vocês vão levarem para essas duas exposições? Então, a gente vai levar mais conhecimento das outras, e como nós já temos o credencial para a Colômbia e para os Estados Unidos, e também tem outras feiras que nós vamos participar, daqui de Alagoas mesmo. E a gente precisa de ajuda, né? Precisamos de patrocínios e de pessoas que possam nos ajudar, tanto no incentivo, quanto também financeiramente, que nós precisamos. Nós estudamos em escola pública e precisamos desse incentivo a mais, não é? Bacana. Então fica aí a dica, né, Niki Maroni? A gente, com certeza, que é a Arapiraquense, se sente bastante orgulhoso. Imagine os pais dessas meninas, né? Tão jovens, com um projeto assim tão bacana, trabalhando com muita responsabilidade e, logicamente, com a inteligência. Logicamente que tem as pessoas que os cercam, os professores, toda uma equipe aqui da Escola Estadual Professora Isaura de Lisboa, e os frutos estão sendo colhidos. Logicamente que a gente chama a atenção de você que é empresário, de você que acredita no potencial dessas meninas, para que elas possam ir também para a Colômbia e para os Estados Unidos, e, mais uma vez, representar o estado de Alagoas, e dar bastante orgulho para o povo de Arapiraca, e, logicamente, para toda a junta diretiva, e para quem faz parte da Escola Professora Isaura de Lisboa, que fica aqui no bairro do Baixão.